Oi gente! Hoje eu estou gravando esse vídeo em comemoração aos 20 mil inscritos no canal. Nunca pensei que eu iria conseguir esse número e agora me animei e vou querer muito mais. E para comemorar os 20 mil inscritos, eu convidei um exímio dançarino e pedi para ele ensinar vocês como que se dança qualquer estilo de música. Então a partir de hoje tenho certeza que nunca mais vocês vão fazer feio em qualquer festinha, nas baladas ou qualquer lugar que você tiver. E se você não sai muito, você pode dançar em casa mesmo. Tenho certeza que vocês vão amar. Selecionamos alguns ritmos. Claro que não deu para colocar essas músicas que estão em alta, porque o YouTube não permite isso. Mas selecionei algumas músicas do YouTube, mas que com elas vocês vão poder dançar em qualquer ritmo. E agora eu vou apresentar para vocês o nosso dançarino convidado. Com vocês, Aquiles Finardi, com uma performance maravilhosa. Vamos ao primeiro ritmo. E agora vamos, vocês prestem bem atenção para os passos, porque é muito fácil de aprender. Vamos para o segundo ritmo. Vamos agora para mais um ritmo. É um ritmo mais acelerado. Preste atenção como é que o nosso artista dança. É um ritmo mais notáculo. É um ritmo mais parceiro. E vamos lá para mais um ritmo. Próximo ritmo. Próximo ritmo. Próximo ritmo. Próximo ritmo. Próximo ritmo. E agora o último ritmo para vocês aprenderem. Música Música Agora que vocês já viram uma boa variedade de ritmos, ele vai dar dicas importantes sobre posicionamento dos pés e posicionamento dos braços. E então, mestre, o que é que a gente deve fazer com os pés para a gente poder acompanhar todos os ritmos? Música Nunca tira os pés do chão. E os braços? Como que a gente deve movimentar os braços enquanto a gente dança? Os braços é a expressão da dança. Apontar. Chamar. Pegar. Visualizar. Encenar. E os quadris? Como é a posição dos quadris? O quadril tem que ser sempre móvel. Olha o suíno. Olha. Não requebrado. Todo macho. Masculino. Mas também pode ser feminino. E a cabeça, a gente balança, a gente fica com a cabeça quieta, ou como é que faz? Isso responde a pergunta. Tem que balançar, então. Expressão, balançando. Boca sensual. Olhar 43. Agora o conjunto todo. Olha lá. Mãos. Braços. Cabeça. Então vou colocar... Lápios. Vou colocar uma música, então, para você representar tudo isso. Tudo bem. Não posso perder o embalo. Então vamos lá. Logo, minha filha. Por favor. Olha isso. Boca. Movimento sincronizado. Quadris. Abraço. 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 É a arte aflorando na forma de dança. 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 Espero que vocês tenham gostado Eu estava aqui atrás das câmeras Me acabando de rir Mas tenho certeza que com esses passos A partir de agora Você não vai mais fazer feio Obrigada a todos vocês que se inscreveram no meu canal Divulguem nas redes sociais Lembra de clicar em curtir E vamos lá Rumo agora aos 30 mil Muito obrigada por tudo Um beijo Um beijo, gente O que eu não faço para essa mulher, não? Tchau, tchau